Bom, muitos de vocês me pedem pra fazer esse experimento. E se o Messi fosse espanhol e não argentino? Será que ele ganharia uma Copa do Mundo? Essa pergunta é difícil, porque muitos fãs de Messi dizem que o Messi não ganhou uma Copa até hoje porque a Argentina não tem um coletivo legal. Com a seleção espanhola já um pouco mais diferente, né? Hoje a seleção espanhola não tem grandes destaques individuais, mas tem um coletivo bem interessante. E aí, será que o Messi dá certo nessa seleção? Vamos ver nesse experimento. Bom, meus amigos, vocês já estão acostumados com os experimentos do Dedeco? Se você é novo aqui no canal e não está acostumado, aproveita pra conhecer agora. Vamos fazer um experimento da Copa do Mundo de 2018 aqui no PS 2020. Eu já selecionei a seleção panaminha, que vai jogar o grupo G. Eu vou simular. Como é uma seleção que não deve pontuar nesse grupo, não vai fazer a menor diferença os resultados do Messi e de outras seleções. Lembrando que o Messi está no grupo B e não no grupo dele. Está na seleção da Espanha, não na seleção argentina. Estão preparados pra ver se o Messi vai ser campeão pela primeira vez de Copa do Mundo? Eu vou fazer três simulações, tá? E aí veremos se o Messi vai ganhar pelo menos uma dessas três simulações, quantos gols ele vai fazer, quantas assistências ele vai fazer. Veremos tudo nesse experimento, mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, me siga quando a gente consegue aparecer na tela. Links aqui embaixo na descrição. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. Lembrando que os dois vídeos do dia 11h15 e 6h15 da noite. Lembrando que tem muita gente assistindo o meu canal sem se inscrever, cara. Aperta aí, inscreva-se no canal. Não custa nada, não custa dinheiro, não custa tempo. É só apertar e inscrever-se aqui que automaticamente você aí do outro lado estará inscrito aqui do canal da Deco. Aproveita pra ativar o sininho pra você receber todos os vídeos e as notificações no seu celular ou desktop, fechou? Já falei demais. Bom, finalizamos aqui a primeira simulação. O Panamá já foi eliminado ali na fase de grupos. Agora vamos olhar a fase de grupos. Começando pelo grupo A. Uruguai passou, Rússia passou. Grupo B, Espanha passou. Portugal passou, Portugal passou. No sufoco, foram três empates, meu amigo. Que é isso. Grupo C, França e Peru passaram. Grupo D, Argentina e Croácia passaram. Grupo E, Sérvia e Brasil passaram. Grupo F, Alemanha e Coreia do Sul passaram. Grupo G, Inglaterra e Bélgica passaram. Grupo H, Colômbia e Polônia passaram. Vamos olhar aqui os gols primeiro pra gente ver se a gente acerta. Harry Kane, nove gols, amigo. No mínimo, no final ele pegou, né? No mínimo, aparece alguém aqui da Espanha? Não aparece ninguém da Espanha? Sério, mano? Não aparece ninguém da Espanha, cara? Eu tô ficando cego. O Dequinho, às vezes, fica cego, né? Normal. Mas eu não tô vendo ninguém da Espanha aqui, cara. Que bizarro. Eu acho que a Espanha não chegou na final, porque não aparece ninguém na artilharia, enfim. Os caras das assistências foram Pogba, Firmino e Maximovic. Aparece alguém da Espanha? Ah, apareceu não. Inclusive, apareceu o Messi, né? Com uma assistência. Enfim. Vamos olhar agora as eliminatórias. Miquel enganou? Brasil foi vice. Da Inglaterra, é, amigo. Harry Kane, nove gols. Carregou a seleção da Inglaterra pra final. Brasil bateu na trave. A Espanha bateu na trave. Olha, foi eliminado pra Rússia. Foi 1x0 pra Rússia. A Rússia que chegou até a semifinal, perdeu para o Brasil, que eliminou a Alemanha, Bélgica, devolvendo a eliminação em 2018. E aí perdeu na final pra Inglaterra, que fez uma baita campanha. Eliminou Polônia, eliminou Sérvia. Na semifinal, eliminou a seleção francesa e venceu a seleção brasileira na grande final. Na disputa de terceiro lugar, a França venceu a Rússia. A Rússia chegou longe mais uma vez aí, né? Nessa simulação. Mais uma vez que eu digo contando a vida real. Enfim, rapaziada. Bom, primeira Copa do Mundo, fracasso total do Messi. Inclusive, Messi, eu quero ver quantos gols tu fez, cara. Não é possível que tu não fez um golzinho nessa Copa do Mundo. Pior que não dá pra ver, né, quantos gols ele fez. E o treinador ainda escalou ele de centroavante, cara. Meio bizarro isso aqui, né? Antes de começar a Copa do Mundo, eu botei o Messi na direita, lá no menu editar. Mas o treinador escalou ele de centroavante aí. Eu não posso fazer nada, galera. Infelizmente, não dá pra ver se o Messi meteu o gol. Mas a princípio, não. Porque ele não apareceu ali no top 30. Enfim. Vamos agora pra segunda simulação. Será que vai dar bom? Veremos. Finalizamos a segunda simulação. Então, vamos ver como é que o Messi saiu agora. Será que ele mandou melhor? Vamos ver, né? Ó, grupo A, Rússia e Uruguai passaram mais uma vez. Grupo B, Espanha passou mais uma vez. Fez cinco gols. Vamos ver se o Messi fez pelo menos três aí, dois, né? Grupo C, Dinamarca e França passaram. Grupo D, Argentina e Croácia. Grupo E, Brasil e Sérvia. Grupo F, Alemanha e México. Grupo G, Inglaterra e Bélgica. Último grupo, Polônia e Senegal. Vamos olhar a artilheira primeiro? Ó, Harry Kane mais uma vez artilheiro. O que que deu no Harry Kane pra ele meter tantos gols assim, né? Bizarro, né? Bom, o Messi não fez nenhum gol na primeira Copa, mas fez quatro nessa. Então, ele soma quatro gols, hein? Hum, mandou bem. Será que o Messi chegou longe? Será que o Messi foi campeão? Pela quantidade de gols, eu acho que não. Porque só aparece o Messi da Espanha aqui, tá ligado? Se pá, a Espanha caiu nas oitavas ou nas quartas de final. Vamos ver aqui. Assistências. O Coke mandou bem nas assistências, porém o líder foi o Anderson. Eu acho que a Inglaterra vence pela segunda vez seguida, né? Vamos ver a hora da verdade. Olha, bateu na trave. A França foi campeã. Inclusive, a Espanha foi mais uma vez eliminada nas oitavas de final pra Rússia. Que isso, a Espanha tá muito freguesa da Rússia. França é campeã mais uma vez aí. A Inglaterra bateu na trave. Eliminou o Senegal nas oitavas. Na semifinal, eliminou a seleção uruguaia, que bateu Portugal e Dinamarca. Terceiro lugar ficou a Alemanha, que fez uma boa campanha também, mas caiu pra campeã. França bateu o Uruguai na disputa de terceiro lugar. Não venceu ainda o Messi, mas fez quatro gols, né? Já foi um pouco melhor. Vamos ver agora a terceira e última edição. Vamos pra terceira e última simulação aqui de Copa do Mundo. Vamos lá, fase de grupos. Grupo A, Uruguai e Jouto passaram. Grupo B, Espanha e Marrocos passaram. Espanha, mais uma vez, fez poucos gols, né? Só três. É muito pouco. Dinamarca passou junto com a França. Grupo D, Argentina e Croce passaram. Grupo S, Herbe e Brasil. Grupo F, Alemanha e Suécia. Grupo G, Inglaterra e Bélgica. Grupo H, Senegal e Colômbia. O artilheiro, vamos olhar primeiro. Luizito Soares, hein? Harry Kane, mais uma... Mano, o Harry Kane é sinistro, né, velho? São mais três copas. Acho que ele fez aí uns 19, 18 gols ou 20, sei lá. Enfim, só sei que o Messi não tá aqui. Ou tá, tá na 15ª posição com dois gols. Ou seja, três copas, seis gols, somando as três copas. Acho muito difícil o Messi ter ganho... A Espanha ter ganho essa Copa do Mundo, né? Com pouquíssimos gols. Assistências, Betancu Torreira. Aqui, eu acho que deu Uruguai, hein? Eu acho que deu Uruguai. Vamos ver? Uruguai perdeu pra Alemanha na final. Mas chegou longe, né? Inglaterra chegou longe também. Enfim, Alemanha campeã. França quarto lugar. Espanha passou das oitavas agora pra cima do Egito. Mas caiu pra França. Que depois, posteriormente, caiu pra Alemanha. Que depois ganhou a Copa do Mundo, né? Uruguai fez uma boa Copa. Eliminou Marrocos, depois Dinamarca. Na semifinal, eliminou a seleção da Inglaterra. A seleção inglesa, enfim. Messi fracassou aí pela Espanha, galera. Infelizmente fracassou. Mas vamos fazer um joguinho com ele? Com a camisa da seleção espanhola? Com a camisa da seleção espanhola. Com a camisa da seleção espanhola. Ele não venceu a Copa do Mundo na Copa simulada. Aí botei um Portugal-Espanha. Que é um clássico. Que isso? Se deu o Morata? O Morata, ele perdeu um gol feito, irmão. E eu esqueci de mudar a camisa do Messi, a botar 10, mas acabei esquecendo. Enfim, é mais pra testar o Messi aqui na seleção espanhola. Eu quero que vocês me digam aí embaixo nos comentários se o Messi ia render na vida real jogando pela Espanha. Será que ele seria campeão do mundo em 2014, 2018? Me digam aí embaixo nos comentários. Em 2010, ele estaria naquele timaço, né? Se fosse espanhol. Ronaldo? Boa, foi bloqueado. Falta? Falta pra gente, né? Enfim, tem muito jogo. Vamos lá. Tentar meter uns golzinhos aqui com o Messi. Olha o Bernardo de Ré. Que defesaça de Ré. Olha aí, cruzamento de Ré, mais uma vez. O time de Portugal dominando a Espanha no Santiago Bernabeu. Também, Messi. Olha aí, deixou... Eu driblo o João Félix, aí chega o número 6 ali. Acho que é o Saul. E fala, não, Messi, você não é espanhol. Eu vou te marcar também. Que parola. Olha o Ronaldo. Guerreiro, só dá Portugal, cara. Seleção portuguesa dominando a seleção espanhola. Tô tentando fazer alguma coisa aqui, mas a bola não chega. Aí é triste. O Ronaldo vai fazer. Bernardo Silva, João Félix, vai virar, vai bater. Não, tocou. Rafael Guerreiro, olha o cruzamento. Tira do Ronaldo. Boa. Só que a seleção espanhola... Olha só a seleção espanhola toda atrás, cara. Que ridículo. Eu não vou voltar pra ajudar na marcação. O Messi já tá cansado. Pode ser agora. Pode ser agora. Dá no Morata. Vem, Morata. Vem, Morata. Vem, Morata. Deixa de ser ruim, cara. Boa. Boa. Passe de bal. Passe de bal. Isso. Passei aqui no meio. Vem. Vem. Messi. Uh. Agora vem o Morata. Bolou o Morata. Nunca mais critico o Morata. Nunca mais eu critico o Morata, mano. Que passe épico do Morata pro Messi. E aquela batidinha. Só o Messi sabe dar. Colocadinho no ângulo. 1x0 pra Espanha. Ronaldo dominou. Vai bater. Ah, ele vai lá e revida, né? Dois minutos depois, cara. Sim. Pode terminar, juiz. Já passou os quatro minutos de acréscimos. Juiz. Juiz. Oito minutos de acréscimos, juiz. Nove. Dez minutos de acréscimos agora. Que juiz pilantra, hein? Vamos decidir, então, nos pênaltis. Espanha vai começar aí com o isco. Lembrando que eu só controlo o Messi. Como se fosse um rumo ao estrelato. Quem vai abrir pra Portugal é ele. Rafa Silva. Será que ele vai guardar? Será que ele vai guardar? Rafa Silva. 1x0. Agora chegou a vez do Messi. Vou bater, ó. Colocadinho lá na esquerda. O goleiro não vai pegar. Tá lá. 1x0. 1x1. Agora é a vez do Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E o Derré pegou. Agora é a vez de Álvaro Morata. Bateu. Tá lá. 2x1. Bernardo Silva. Derré. Saúl na batida. Golaço. 3x1. É a vez do Pizzi. Se Derré pegar, acabou. Não pegou. 3x2. Agora é a vez dele. Thiago Alcântara. Se fizer, acabou. E tinha que perder, né? Bruno Fernandes na batida. Dá golaço. Tudo igual. Sérgio Busquets. Fez. Se o Rubem Neves perder, acabou. Lá vai o Rubem Neves na batida. E Derré pegou. A Espanha vence o Amistoso com o gol de Messi e Cristiano Ronaldo. Bom, rapaziada, foi apenas uma brincadeira aí que vocês pediram. Tivemos o Messi na Seleção Espanhola. Ele não venceu nenhuma Copa do Mundo. Não chegou nem tão perto de vencer. E aí eu quero saber de vocês aí embaixo nos comentários. Será que ele seria campeão do mundo com a Seleção Espanhola? Me digam aí porque eu fiquei curioso, hein? Deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Fui.